Veja nesta edição, municípios paraenses receberão 30 mil doses de vacina contra a catapora. Caravana oftalmológica do Propaz chega à região do Rio Caeté, no Pará. Governo federal apoia a recuperação de florestas em áreas desapropriadas. Inaugurado o novo ponto de entrega de coleta seletiva de lixo em Belém. A última parte da entrevista com o Bispo do Xingu, Dom Herve Krautler. MEC divulga guia para estudantes que vão fazer Enem. Um bate-papo especial com o grupo de choro Clave da Lua. E a Capitania dos Portos fala sobre os preparativos para o sírio fluvial 2013. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro. O Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando de vacinação. Os municípios paraenses irão receber 30 mil doses de vacina contra a catapora. O objetivo é reduzir em cerca de 80% as hospitalizações por causa da doença. A vacina contra a catapora foi incluída no Programa Nacional de Imunização e ficará disponível nos postos de saúde de todo o país para atender crianças de 15 meses de idade. A vacina será incluída na tetraviral que protege contra sarampo, rubéola e cachumba. Inicialmente, será destinada apenas para crianças de 15 meses de idade. Essa é uma necessidade da saúde pública da proteção das crianças, principalmente os menores de 5 anos de idade. Então, neste momento, entra na rotina das salas de vacinação a vacina tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Em outras regiões do país, a catapora é conhecida como varicela. O Ministério da Saúde encaminhou ao Pará 30 mil doses da vacina para atender a demanda de imunização do mês de setembro. A Secretaria de Saúde já distribuiu as doses para os centros regionais. A expectativa é que na próxima semana a vacina já seja aplicada na região metropolitana de Belém. Não haverá uma campanha específica para essa vacina, mas a intenção do Ministério da Saúde é reduzir em pelo menos 80% as hospitalizações por conta da catapora. É importante destacar que a varicela é uma doença exantemática de evolução benigna. Porém, tem a possibilidade das complicações, e aí já seria uma complicação por uma infecção secundária bacteriana. E exatamente levando a algumas outras complicações, como no caso de uma otite, ou até mesmo complicando para um quadro de meningite ou um quadro de sept. Mas nessa ação nós pretendemos impactar nos nossos quadros de varicela. E possivelmente teremos uma ampliação da faixa etária. Mas isso nos próximos anos e na possibilidade de estar protegendo toda a faixa etária de menores de 5 anos de idade contra a varicela. Foram confirmados 6.555 casos de dengue no mês de agosto no estado do Pará. E de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, a incidência da doença em agosto teve um aumento de mais de 1.100 casos em relação ao mês de julho. Os maiores índices foram em Santarém, Parauapebas, Oriximinar, Belém e Altamira. Segundo a SESMA, em comparação com o mesmo período de 2012, houve uma redução de mais de 60%. A partir deste domingo, dia 8, a caravana oftalmológica do Propaz, no Pará, chega à região do Rio Caeté com serviços de oftalmologia para a população. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a caravana vai percorrer 12 municípios da região nordeste paraense durante 38 dias. Serão realizados atendimentos oftalmológicos e pequenas cirurgias. Para realizar este atendimento, a caravana conta com uma grande estrutura. Serão duas carretas com possibilidade de realizar 300 cirurgias, mais de mil consultas por dia e 5 mil exames. O objetivo desta caravana é levar o atendimento oftalmológico para a população que não tem acesso e assim diminuir a fila de espera por este tipo de atendimento. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E a caravana vai passar pelos municípios de Bonito, Salinas, Santarém, Novo, Primavera, Coatipuru, Traquateu, Abragança, Augusto Correia, Cachoeira do Piriá, Maracanã, Curuçá e Colares. E ainda falando de saúde, os médicos formados em instituições brasileiras selecionados para o programa Mais Médicos ainda tem o prazo de 10 dias para se apresentarem nas unidades básicas de saúde dos municípios que devem trabalhar. Nesta primeira fase, foram chamados 1.096 médicos com registro no Brasil para atuar em 454 municípios. Hoje, será divulgada a lista provisória da locação dos médicos brasileiros dos municípios inscritos. Os profissionais poderão homologar sua participação no programa até segunda-feira. O governo federal vai apoiar a recuperação de florestas em áreas desapropriadas pelo poder público e em áreas degradadas em posse de agricultores familiares, assentados, quilombolas e indígenas. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União. O incentivo vai considerar os programas e políticas ambientais já existentes. Além da recuperação florestal, o governo vai investir em sistemas agroflorestais como práticas de manejo adequado da terra, combinando espécies frutíferas e madeireiras na mesma propriedade. O governo quer ainda buscar alternativas econômicas aos agricultores familiares, principalmente para os beneficiários de programas de assentamento rural, pequenos produtores rurais, quilombolas e indígenas. A usina hidrelétrica de Giral, no Rio Madeira, em Porto Velho, foi autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica para entrar em operação comercial. A usina estava operando em regime de teste desde agosto do ano passado. A autorização da ANEEL foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ainda neste ano, serão colocadas em operação entre 6 e 10 unidades geradoras da usina. A energia gerada pela primeira máquina será direcionada ao sistema Acre-Rondônia. Giral será a quarta maior hidrelétrica do país em capacidade total de geração de energia. O Sírio de Nazaré está se aproximando e uma das manifestações mais significativas da Festa Mariana é a Romaria Fluvial, conhecida como o Sírio das Águas. Ela acontece nas vésperas do Sírio, com saída prevista para as 8 horas da manhã do trapiche de Coracy. Na entrevista de hoje, a repórter Larissa Cristina conversa com a representante da Capitania dos Portos para saber mais detalhes sobre a organização e os cuidados necessários para a grande Romaria Fluvial. Larissa. Marcos, a estimativa é que 500 embarcações participem da Romaria Fluvial deste ano. Mas o importante é ressaltar que todas essas embarcações devem se inscrever na Capitania dos Portos. A Tenente Monique Holanda, até que é o nosso lado, vai dar mais detalhes sobre essa importância. Capitã, por que esses barcos devem se inscrever na Capitania para participar? As inscrições vão até o dia 4 de outubro, não é isso? Exatamente. As inscrições vão até o dia 4 de outubro. E nós iremos, com o Inspetor Naval, a bordo dessas embarcações, fazer uma vistoria de constatação. O que seria essa vistoria de constatação? Nós iremos verificar todo o material de salvatagem, como coletes, boias salva-vidas, extintores portáteis, postos de incêndio. E ao final disso, nós iremos colocar um selo de segurança da navegação nessa embarcação, que foi feita essa vistoria por nossos inspetores. Então, ela é uma embarcação segura para aquele passageiro que esteja interessado de participar do sírio fluvial de uma forma segura. Seja qual for o porte da embarcação, ela deve se inscrever. Quem quiser mais detalhes sobre o sírio fluvial e sobre como se inscrever, você pode ligar para a gente através do 40-069-211, que a gente responde a sua dúvida aqui ao vivo. Então, Tenente, é importante que qualquer porte, seja embarcação pequena ou grande, deve se inscrever. Sim, exatamente. Todas as embarcações, tanto a de maior porte quanto a de menor porte, devem procurar a Capitania dos Portos para se inscrever até o dia 4 de outubro. A Capitania dos Portos é que é responsável por garantir toda essa segurança durante a Romaria Fluvial? Sim, nós participamos também em conjunto com Forças Amigas, né? Temos organizações militares subordinadas ao Comando do 4º Distrito que estarão participando e órgãos de segurança pública que também darão um apoio durante o sírio, né? Temos o Corpo de Bombeiros, a Companhia Docas do Pará, o Grupamento Fluvial de Segurança Pública, a Secretaria Estadual de Saúde que vai estar com a Cruz Vermelha e com o SAMU também para dar um apoio caso necessite. Agora, Tenente, o que detalhes a embarcação deve ter para poder participar, para poder se inscrever? Bom, é muito simples. A embarcação, ela pode procurar, ou o proprietário pode procurar a Capitania dos Portos munido do título de inscrição de embarcação ou provisão de registro de propriedade marítima, documento provisório de propriedade, qualquer um desses três leva a cópia até a Capitania e fará a inscrição. Essas medidas de segurança são para conter qualquer tipo de acidente. A senhora pode relatar para a gente quais são esses acidentes mais comuns? É, o mais comum acontece com o choque entre as embarcações. O albaroamento é quando as embarcações estão muito próximas e acaba se chocando uma contra as outras. Aí, para evitar esse tipo de acidente, como é que é feito esse trabalho da Capitania dos Portos durante a procissão? Nós trabalhamos com o cordão de isolamento no navio Garnier Sampaio. Então, terá as embarcações da Capitania dos Portos e também do grupamento naval do Norte que estarão acompanhando para evitar que outras embarcações se aproximem do navio em que estará a Berlinda da Santa. Agora, a gente lembra que o navio Garnier Sampaio que leva a imagem peregrina durante o sírio fluvial. Esse sírio fluvial que tem cerca de 18 quilômetros, né? Que é considerado 10 milhas náuticas. Durante todo esse trajeto, é comum, na verdade, durante a trajetória em que a Capitania já acompanha essa procissão, já ocorreram muitos acidentes? Ou, na verdade, devido a todo esse trabalho de segurança, esses acidentes sempre são evitados? Olha, graças a Deus a Santa tem nos protegido durante o trajeto, né? Nós, sim, temos acidentes, mas não acidentes relevantes com o que vem a causar vítimas fatais, né? Graças a Deus isso até o presente momento não teve e nós esperamos que não tenha também durante esse sírio que acontece agora no dia 12 de outubro. Tenente Monique, a gente já já volta a conversar sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas sobre como escrever uma embarcação para participar do sírio fluvial, basta ligar para a gente através do 40 069 211. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Agora é com você no estúdio, Marcos. A Justiça Eleitoral do Pará realizará biometria com os eleitores indígenas de Paragominas. Entre os dias 9 e 13 de setembro, as comunidades de Paragonorte e Vila Conceição vão receber o atendimento itinerante. E entre 16 e 20 de setembro, será a vez das comunidades indígenas próximas à aldeia Cajueiro, da etnia Tembé. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará espera atender cerca de 500 eleitores que vivem em comunidades ou aldeias isoladas. A campanha do recadastramento biométrico em Paragominas começou em maio deste ano. Além de servidores da Justiça Eleitoral, a ação conta com o apoio da Prefeitura de Paragominas e da Funari. E você acompanha ainda nesta edição, inaugurado o novo ponto de entrega de coleta seletiva de lixo em Belém. A última parte da entrevista com o Bispo do Xingu, Dom Herve Krautler. MEC divulga a guia para estudantes que vão fazer o Enem. Um bate-papo especial com o grupo de choro Clave da Lua. E continuaremos a falar sobre o Sírio Fluvial 2013 com a Capitania dos Portos. O Nazaré Notícias volta já. O bairro de Nazaré, em Belém, conta com um novo ponto de entrega voluntária de coleta seletiva de lixo. A iniciativa é do Instituto de Artes do Pará, em parceria com a ONG No Olhar. A estação de coleta seletiva busca atender todas as pessoas que moram próximas ao Instituto de Artes do Pará, no bairro de Nazaré. Mas a iniciativa é aberta a toda a população. Basta separar o material reciclável em casa e depositar neste ponto de entrega voluntária. O mais importante é a pessoa despertar o interesse em fazer a coleta seletiva em casa. Eu acho que esse é o grande mote. É as pessoas entenderem que esse processo, ele é uma educação ambiental e social. Porque a partir do momento que elas fazem a coleta seletiva em casa e não destinam mais esse lixo para o lixão do Aurá, a gente causa menos impacto ambiental para a nossa cidade. A iniciativa é do Instituto de Artes do Pará e busca incentivar a educação ambiental na cidade de Belém. Surgiu realmente a necessidade da conscientização ecológica, ambiental. O que a gente tem notado? A gente que circula muito aqui no entorno, a gente começou a perceber que havia muitas pessoas jogando lixo constantemente na rua. Então a gente andou preocupado com isso. E numa conversa com a ONG, a gente colocou esse sentimento de ter uma estação de coleta. que eu acho que vai ser muito importante para o nosso entorno, até porque o nosso entorno tem uma das maiores manifestações culturais, que é o sírio. Então a gente vê o volume de lixo que fica acumulado. Então a ideia foi realmente de criar uma nova conscientização. Há quem já realiza a coleta seletiva em casa e até busca educar mais pessoas para praticarem esta ação. É bom educar as pessoas, jogar os lixos, tudo direitinho, não jogar na rua. Se todo mundo agisse como eu faço, eu não jogo lixo na rua. Coloco dentro da minha bolsa. Quando eu chego na minha casa que eu vou colocar no lixo. Este é o segundo ponto de entrega voluntária aqui em Belém. O primeiro foi instalado no bairro da Marambaia e contou com a participação de muitas crianças e adolescentes, que aliás, são o público-alvo desta campanha. A gente espera que isso seja um processo que começa hoje, com a conscientização, com debates, com as palestras. E uma coisa importante, por exemplo, nós estamos trazendo as crianças do programa ProPaz, por quê? Porque são crianças que vivem em situações de risco e convivem diariamente com esse problema. Então quando você conscientiza essa criança, você ter um formador de opinião na sociedade onde ele está inserido. E agora vamos falar de greves. Hoje pela manhã, servidores do Pronto Socorro Municipal da 14 de março em Belém realizaram um ato público cobrando melhorias nas condições de trabalho no hospital. O prazo de 72 horas dado pelos profissionais de saúde para que a Prefeitura negociasse com os servidores acabou ontem. E os servidores denunciam falta de estrutura para trabalhar e cobram a volta das negociações salariais. Na próxima quarta-feira, dia 11, os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias de Belém também vão entrar em greve. A decisão foi tomada ontem em Assembleia da Categoria. Os servidores vão promover um ato público em frente ao Ministério do Trabalho, no bairro Batista Campos. Os agentes reivindicam melhorias trabalhistas e reajuste salarial anual. Eles também pedem o adicional de insalubridade e a efetivação do quase mil funcionários. E agora vamos acompanhar a última parte da entrevista com o Bispo da Prelasia do Xingu, Dom Herve Krautler. Hoje, ele fala e questiona se a implantação da hidrelétrica de Belo Monte trará realmente benefícios para a região do Xingu. Acompanhe. A igreja tomou posição desde o início, porque, logicamente, ninguém é contra a energia. Nós precisamos de energia elétrica, mas hoje em dia se pergunta, será que a única fonte de que se capta energia é destruindo um rio inteiro? Será que vale a pena pagar esse preço? Exatamente. E que preço nós estamos pagando? Sacrificando um rio, um meio ambiente de tudo. E depois acabando, eu digo com todas as letras, com vários povos. Porque esses povos indígenas que estão na grande volta do Xingu não sobrevivem. Pode ser que fisicamente sobrevivam, mas culturalmente acabou. E depois não vamos acreditar que Belo Monte é o fim, Belo Monte é o início, é o começo. E tem todas essas... Aliás, o outro grande problema é a questão indígena no Xingu. O que vai acontecer com esses povos indígenas ao longo das margens do rio, tanto do lado esquerdo como do lado direito, na margem do rio Xingu? A gente não sabe. E hoje está pairando outro problema, outro fantasma em cima da gente, que é a PEC 215, que querem modificar a legislação, a Constituição, em termos de demarcação de área indígena. Não sei em que vai dar. Esse o senhor pode apontar como um dos principais desafios de toda essa sua história dentro da Amazônia. É, estou dizendo, claro, que eu cresci aqui, eu sou do Xingu, cheguei novo, padre novinho, em folha, e toda a minha experiência que eu fiz em minha vida foi no Xingu. Quer dizer, eu considero hoje Altamira, o Xingu, as cidades do Xingu, tanto do Alto como do Baixo Xingu, a minha terra, porque lá que eu vivo a minha vida. E eu fui, depois de 15 anos de padre, lá em Altamira, eu fui escolhido, fui nomeado bispo, então já tenho 33, quase 33 anos de bispo. Então eu conheço, conheço o Xingu de fora a fora. Eu sou um certo orgulho, e eu digo que não tem uma pessoa no Xingu, eu digo até no Pará, que conhece o Xingu do jeito como eu conheço, de ponta a ponta. Eu fui até as cabeceiras dos Igarapés e os fundos de vicinais da Transamazônica, conheço mesmo. Eu sei o que estou falando. Eu não estou lendo isso, ou aprendendo isso, eu sei porque eu conheço o povo. E o povo também conhece o bispo. Obrigada, Dom Erwin, por conversar conosco. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Ministério Público Federal do Pará entrou na Justiça contra a Norte Energia, a empresa responsável pela construção e operação da usina hidrelétrica de Belo Monte, no sudeste do Pará. O MPF alega que a empresa se recusa a comprar terra para os índios Juruna, que moram no quilômetro 17 da rodovia PA-415. Segundo o MPF, os índios que vivem na margem da estrada são afetados pelo empreendimento. Em nota, a Norte Energia disse que desconhece a ação judicial e que irá se pronunciar apenas nos autos do processo. A empresa disse ainda que está atendendo todas as condicionantes da área indígena. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina que está conversando com a representante da Capitânia dos Portos sobre a organização e os cuidados necessários para a romaria fluvial. Larissa. Marcos, vamos voltar logo tirando as dúvidas da população. A Nazaré Cardoso do bairro do Tapanã ligou para a gente. Tenente Monique, ela quer saber a respeito da superlotação das embarcações. Ela tem um certo receio e medo de ir em uma embarcação superlotada. Ela quer saber como ela pode identificar isso. Bem, em cada convés da embarcação existe uma marcação e lá está escrito a lotação que aquela embarcação deve levar de passageiros. Mas, além disso, nós pedimos que ela verifique se aquela embarcação que ela está adentrando ela tem o selo de segurança da navegação. Por quê? Como já foi dito anteriormente, essa embarcação sofreu a inspeção da Capitania dos Portos e ela tem boias, coletes, extintores, todo o material de segurança e salvatagem necessário para estar navegando durante a romaria. Inclusive, uma novidade desse ano é que várias embarcações terão um inspetor de bordo que é para justamente evitar qualquer tipo de problema? Exatamente. Nós estamos trabalhando para que venha a ocorrer de uma forma certinha. Então, nós temos o quê? Vamos colocar um inspetor naval em cada embarcação dessas que fizerem inscrição para a gente evitar os acidentes e ter uma melhor comunicação entre as embarcações da Marinha. Nós utilizaremos um efetivo de 20 embarcações da Capitania dos Portos e também do Grupamento Naval do Norte e também um efetivo de 150 militares que estarão trabalhando neste dia. Tenente, o João Tavares também ligou para a gente? Ele é do Oteiro e ele quer saber justamente sobre as inscrições. Existe o número limite das embarcações que podem participar? Não, não existe número limite e é muito importante que todas as embarcações que participem do sírio fluvial façam sua inscrição na Capitania dos Portos. Agora, outra dúvida é a respeito desse espaço, essa distância de segurança que as embarcações devem manter durante a processão. Olha, em torno de 100 metros, né? A embarcação não pode se aproximar muito de outra embarcação para não haver um choque entre essas embarcações. Nós pedimos cautela principalmente para as embarcações de esporte e recreio que são as lanchas, jet ski, que todas as pessoas que estejam a bordo dessas embarcações utilizem o seu colete salva-vidas. Por quê? Essa embarcação é uma embarcação menor. Quando ela se choca com outra, rapidamente a água adentra e ela pode afundar, naufragar. Então, a gente pede, não só deixe o colete na lancha, utilize aquele colete porque nós temos várias embarcações e para evitar uma situação de perigo, de acidente. Agora, Tenente, vamos reforçar, quem quiser participar do Sírio Fluvial através da sua embarcação, onde pode se inscrever, como se inscrever? Bom, pode participar fazendo a sua inscrição na Rua Gasparviana, número 575, bairro Campina, na Capitania dos Portos. Deve levar o título de inscrição ou então a provisão de registro de propriedade marítima, somente a cópia. Então, a Capitania vai providenciar o inspetor a bordo dessa embarcação e também, no final, vai ser colocada uma bandeira da Paratu que indica que terá uma numeração e essa numeração também vai ser participada de um sorteio, sorteio não, vai ser verificado qual a embarcação que terá a melhor ornamentação, conduta dos tripulantes e também para que a gente da Capitania dos Portos também possamos visualizar essas embarcações que estão participando do Círio. Tenente Monique, eu agradeço a sua presença no Nazaré Notícias, seus esclarecimentos aqui com a gente e nós lembramos que quem quiser se inscrever para participar do Círio Fluvial através da sua embarcação é até o dia 4 de outubro. Agora eu volto aí no estúdio é com você, Marcos. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré chegou hoje de manhã ao Rio de Janeiro. Durante três dias ela visitará várias paróquias da capital e de três cidades vizinhas, Niterói, Saquarema e Acari. A programação religiosa prossegue até domingo. Padre Ramos, presidente da diretoria, Kleber Vieira e Tânia Vieira, casal coordenador, guardas de Nazaré e membros da diretoria acompanham a imagem peregrina. O grupo foi acolhido pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oranijão Tempesta e por autoridades militares e civis na base aérea do Galeão. Este é o quinto ano que o Rio de Janeiro recebe a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Neste domingo, a população de vigia vai homenagear a padroeira do município. Será auxílio de Nazaré de número 316, o mais antigo do estado do Pará, com o tema Pela Fé com Jesus e Maria. Sejamos obedientes ao Pai. Os fiéis vão percorrer cerca de 4 quilômetros em procissão pelas ruas da cidade. No domingo, o sírio começa depois da missa de 7 horas e a previsão de chegada é 11 horas da manhã. A celebração será presidida pelo bispo de Castanhal, Dom Carlos Verzelete, e a TV Nazaré transmitirá ao vivo todo o evento religioso. E vamos falar de educação. O Ministério da Educação divulgou o guia para quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. O exame será aplicado nos dias 26 e 27 de outubro. O guia inclui comentários sobre redações que obtiveram a nota máxima no exame do ano passado e só estará disponível na internet na página do MEC. O guia ajuda muito o estudante a preparar uma boa redação e a redação, às vezes, ela é decisiva. O texto da redação é dissertativo argumentativo. O candidato tem que expressar opinião e solução para o problema proposto. Os corretores da prova vão analisar domínio da escrita, compreensão do tema e se o texto foi estruturado de maneira lógica e coerente. Ganha nota zero, por exemplo, quem fugir do tema, escrever só sete linhas e gracinhas. São dois corretores independentes que vão corrigir a prova dele. Se a diferença de nota entre eles para cada uma dessas competências for superior a 100 pontos, o ano passado era 200, portanto, estamos sendo mais rígidos, vai para um terceiro corretor independente. Pelos testes que nós fizemos, mais da metade das provas terão pelo menos três corretores. E se esse terceiro corretor não resolve a discrepância, vai para uma banca de três doutores, que é a instância final de redação. E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana. O cantor Renato Torres recebe a cantora paulista Gabriela Gonçalves para uma mistura de riquezas regionais da música brasileira. A parceria pode ser vista no show Pé de Pássaro nesta sexta-feira, às sete da noite, no Sesc Boulevard. A entrada é franca. O grupo Engrenagem inicia a temporada do espetáculo Brincanças, que expressa a relação de dois palhaços de personalidades diferentes em situações do cotidiano. A estreia é nesta sexta, às oito da noite, na Casa dos Palhaços. Ingressos à venda no local. O grupo Balé Folclórico Amazônia Brasil, do bairro dos Jurunas, faz sua primeira apresentação pública com o espetáculo Cantos Amazônicos. É nesta sexta, a partir das seis da tarde, na Estação das Docas, a entrada é franca. E agora é a hora do bate-papo musical. E hoje é o dia estadual do choro. E para comemorar esta data, a TV Nazaré preparou um bate-papo especial com o grupo de choro Clave da Lua. Confira. É isso mesmo, Marcos. Eu estou aqui, como você pode ver, em ótima companhia com o grupo Clave da Lua. Está aqui ao meu lado o fundador desse grupo, que é o Dani Lúcio. Também aqui do meu lado, Tiago Amaral. E também o Bruno Miranda, que faz percussão, toca o pandeiro. E existe também, né, Dani, um outro integrante, que é o Diego Leite, que toca o violão de sete cordas. Mas ele não pôde estar aqui no momento com a gente. Essa é a formação atual do grupo. É, essa é a formação atual do grupo de choro Clave da Lua. O Diego hoje não pôde estar presente, está no estúdio gravando, mas essa é a formação atual. Agora, você começou o grupo lá atrás, há dez anos. Qual foi a ideia de organizar esse grupo? A ideia de formar o grupo Clave da Lua foi quando nós estudávamos ainda no Conservatório Carlos Gomes. E ainda no primeiro módulo existia uma matéria chamada composição. E nós tínhamos que mostrar uma composição. E aí, eu bolei o chorinho, um chorinho chamado Chorinho Lengoso para Lúcio Reis. E é uma homenagem ao seu pai? Isso, uma homenagem ao meu pai que já faleceu. E nós montamos um grupo para fazer uma apresentação dentro da matéria do conservatório. Montamos o grupo, até então não tinha nome, fizemos a apresentação e o grupo veio até hoje. Agora, por que o Choro? Na realidade, eu nasci, eu cresci escutando Choro, escutando. Meu pai gostava muito de Choro, de Samba, então eu cresci escutando isso. Quando eu ia para a escola, no carro, eu escutava Choro, os programas de Choro. Ele fazia uns saraus em casa fim de semana, que reunia Vaico, Cateá, Sabará. E eu cresci escutando Choro. Quando eu ganhei meu primeiro violão, com 15 anos de idade, eu comecei a estudar Choro, a gostar de Choro, a tocar Choro. E o Choro hoje corre na minha veia. Agora, Thiago, você já está no grupo há cerca de três anos. Com certeza existem muitas histórias para contar. Tem alguma coisa assim que te marca dentro do grupo? Histórias especiais eu não tenho nenhuma para te contar, entendeu? Mas toda vez que a gente se reúne, a gente se diverte muito porque é uma coisa que vem da gente de dentro mesmo tocar, né? E essa paixão por estar tocando Choro e tudo mais. E agora sim, claro, as viagens, quando a gente toca, tocamos muito tempo em Barca Arena, algumas apresentações. Pelo Festival Internacional tocamos em Parauapebas. Então, as viagens assim que a gente faz para tocar são muito gostosas porque é o tempo que a gente tem realmente para conversar e tudo e, enfim, trocar as ideias e tudo mais. Agora, Dani, e com certeza em 10 anos de história tem muitos projetos, tem muitos sonhos nisso, né? O maior projeto do Cláudio da Lua agora é gravar o primeiro CD. Inclusive, nós temos músicas só de autorias mesmo para gravar o primeiro CD. Só aqui nesse espaço que tem de música criada. Só nós fizemos um cálculo uma vez, juntando as composições da galera do grupo dá mais de 40 composições. Gravar um CD com 12 faixas é uma coisa difícil para escolher entre as composições, mas o mais difícil ainda é arrumar patrocínio para poder gravar o nosso primeiro trabalho. Mas a gente está aí, o trabalho está feito, está na mão e a gente está procurando apoio para ver se grava o primeiro CD do grupo Cláudio da Lua. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, gente, por conversar conosco. Vou pedir para a gente ficar com mais música e quem estiver em casa, o Nazaré Notícias fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Se você gostou desse bate-papo e de todas as matérias que nós exibimos aqui hoje, pode acessar o nosso site, que é o www.fundacionazaré.com.br ou então entrar na nossa página no Facebook. Enquanto é isso, eu vou continuar aqui em ótima companhia. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri